Já sabemos que conseguimos classificar triângulos como equiláteros, isósceles ou escalenos, baseando-nos no comprimento dos seus lados. Se nenhum dos lados for congruente, por exemplo, qualquer coisa como isto, assumimos que este triângulo é escaleno. Estou a assumir que este lado é diferente deste lado e que nenhum destes é igual àquele lado. Então, o triângulo seria escaleno. Isto é só uma revisão. Se tivéssemos, pelo menos, dois dos lados iguais, vamos dizer que este lado é do mesmo comprimento deste lado. Podemos chamá-lo, vou marcar estes como tendo o mesmo comprimento. Este triângulo seria isósceles. Isósceles. E se todos os lados, os três lados, forem congruentes, os três lados têm o mesmo comprimento, os três lados têm o mesmo comprimento, podemos chamá-lo equilátero. Equilátero. Na verdade, também poderíamos dizer que este triângulo é isósceles, porque para um triângulo ser isósceles, basta que pelo menos dois lados tenham o mesmo comprimento. E este tem, definitivamente, pelo menos dois lados iguais. Tem mesmo os três lados iguais. Este poderia ser equilátero e isósceles. Este, assumindo que este terceiro lado tem um comprimento diferente, é apenas isósceles, não é equilátero. Tudo isto é uma revisão. Aquilo de que quero falar neste vídeo é como faríamos se não soubéssemos os comprimentos dos lados e se só nos dessem alguns dos ângulos. Por exemplo, vamos supor que nos dão um triângulo. Vamos supor que nos dão um triângulo e que também nos dão as medidas de alguns ângulos. Vamos supor que nos dizem que este ângulo aqui... Digamos que este ângulo aqui tem 40 graus e que este ângulo aqui tem 50 graus. Baseados nisto, será que conseguimos, de alguma forma, classificar este triângulo como escaleno, isósceles ou equilátero? Bem, a chave para resolver isto é saber que, se conhecermos dois ângulos internos de um triângulo, conseguimos sempre descobrir o terceiro, porque a soma dos três ângulos tem de ser igual a 180 graus. Então, este é 40, aquele é 50, os dois juntos somam 90. Para isto dar 180, este ângulo tem de ser de 90 graus. Até podemos identificá-lo. Até podemos identificá-lo como ângulo reto. Se tiverem um triângulo em que todos os ângulos internos são diferentes, isso quer dizer que todas as medidas dos lados são diferentes. Podemos pensar assim. Acho que conseguem perceber que, se tiverem um triângulo com três ângulos internos diferentes, os comprimentos dos lados serão os três diferentes. E, por isso, podemos dizer que o triângulo é escaleno. Triângulo escaleno. Agora, vamos ver mais alguns exemplos. E se soubéssemos... E se soubéssemos que... Vamos fazer um interessante... Vamos supor... Vamos supor que este ângulo... Deixem-me só... Vamos supor que este ângulo... Vamos dizer que este ângulo aqui tem 70 graus. E vamos dizer que este ângulo aqui tem 40 graus. Agora, com base na informação que vos dei, que tipo de triângulo será este? Será que conseguem descobrir? Vamos usar o mesmo raciocínio. Os ângulos internos têm de somar 180 graus. 70 mais 40 é 110. Então, 110 mais qualquer coisa é igual a 180 graus. Isto quer dizer que este valor tem de ser de 70 graus. Então, este ângulo aqui tem de ser de 70 graus. Agora, temos um cenário em que dois dos ângulos têm a mesma medida. Uma forma de pensarmos nisto é... Independentemente deste ângulo ser maior ou menor, isso só vai afetar o comprimento deste lado. E este ângulo aqui, dependendo da medida, menor ou maior, vai definir o comprimento deste lado. Como estes dois ângulos são congruentes, como têm a mesma medida, os lados opostos também vão ser congruentes. Então, este vai ser igual a este. Só com base na informação que comecei por vos dar, como conseguem provar que estes dois ângulos são iguais, conseguem perceber que este triângulo é isósceles. Vamos fazer um terceiro exemplo. E, provavelmente, até conseguem adivinhar o que vou fazer neste terceiro exemplo. Se tivermos... Se tivermos... Vamos dizer que este ângulo tem 60 graus e vamos dizer que este ângulo também tem 60 graus. De que tipo de triângulo estamos a falar? Bem, se isto é 60 e isto é 60, para que o total dê 180, este ângulo terá de medir. Este ângulo terá de medir também 60 graus. Então, se todos os ângulos são congruentes, então os lados também são todos congruentes. E, por isso, agora estamos a lidar com um triângulo equilátero. Tal como dissemos antes, este triângulo também é isósceles porque temos pelo menos dois ângulos e dois lados congruentes. Mas, neste caso, temos os três. Por isso, é um triângulo equilátero.